Também foi lançado um filme na Netflix, na Amazon Prime, chamado A Guerra do Amanhã. Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que retrata de zumbis que vão invadir o mundo e esses zumbis vão matar todos os seres humanos e que esses zumbis vão dominar a terra e vão explodir a terra. Então é uma teoria muito maluca, sim, mas existem várias teorias sobre o fim do mundo. Mas o que a Bíblia fala sobre o Apocalipse? O que de fato é o Apocalipse? Você gostaria de aprender sim ou não? Sim ou não? Você gostaria de aprender? Primeira coisa que você deve saber sobre o Apocalipse é que ele é o último livro da Bíblia. Então vá lá, abra aí o livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, é fácil. Nesse momento eu preciso que aqueles que puderem ir da igreja possam compartilhar na abertura da Bíblia com as pessoas. Tá bom? Aqueles que sabem abrir a Bíblia, até os meninos aqui da Sunaflastia, se possível, possam colaborar na abertura do Apocalipse. Antes de mais nada, nós iremos verificar isso. Queridos, antes da gente dizer o versículo e capítulo do livro de Apocalipse, você precisa aprender sim. Gente, olha, isso aqui é importante, que eu vou estar dando para vocês, todas as noites, uma aula sobre esse livro. E se você quiser trazer caneta, lápis, para marcar a sua Bíblia, fique à vontade. Se quiser trazer também um caderninho para poder acompanhar esse momento, é muito importante. Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, querido, significa, Apocalipse significa sabe o que? Revelação. Olhe para mim aqui, Apocalipse significa revelação. Ou seja, Deus deseja que esse livro, olhe para mim, Deus deseja que esse livro seja aberto para todos. E que todos conheçam o Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele foi escrito para revelar os últimos momentos dessa terra. Cadê o microfone sem problema aqui? Ok. Está com um probleminha aqui, mas eu acho que vocês estão me escutando. Então, Apocalipse significa o que, gente? Revelar. Vou perguntar de novo. O que significa o livro de Apocalipse? Apocalipse? Revelação. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Ou seja, olhe para mim. Jesus, ele quer se revelar a você. E quer que você descubra e desvende aquilo que acontecerá nos últimos dias. O incrível é que o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, no Antigo Testamento, são livros que falam sobre profecias dos últimos dias. Enquanto que Daniel é um livro profético, Apocalipse também é um livro profético, mas ele apresenta a revelação dessa profecia. Então, nós vamos primeiro aprender coisas básicas do Apocalipse. Primeira coisa, quem foi que escreveu? Ou como é que o Apocalipse chegou até nós? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso 1. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Rapaz, tem que ter um microfone aqui para o povo ler junto com a gente. Alguém daqui de vocês a ler? Tá bom? E eu peço permissão para tirar o terno, porque eu estou com muito calor. Apocalipse capítulo 1, verso 1. Alguém pode ler aqui do auditório? Leia para a gente. De onde você está mesmo? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Flávio, vamos ver uma outra versão, que essa versãozinha é um pouquinho diferente das Bíblias aqui do povo. Irmão, o senhor pode ler para a gente? Apocalipse capítulo 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar ao seu término, as coisas que em breve devem acontecer. Vou falar uma claridade aí. Pernódio. Acontecer. E que ele é enviado por intermédio do seu anjo. Muito bem. Vamos lá, então. O que nós vamos fazer é o seguinte. Primeira pergunta. O Apocalipse é uma revelação de quem? O que está escrito aí? Apocalipse é a revelação de quem? Não é João. É a revelação de Cristo, Jesus. Não é isso que está escrito aí? Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Então, vocês têm que entender que o próprio Jesus está querendo se revelar ao seu povo através desse livro. E quem deu essa revelação a Jesus? O que diz o texto aí? Quem deu essa revelação a Jesus foi quem? Que Deus. Olha o que diz. Revelação de quem? Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, de novo, olha para mim. Revelação de quem? E quem que deu para Jesus? Deus. Deus deu a revelação a Jesus. E Jesus, então, enviou a mensagem através de quem? O texto diz que Jesus enviou a revelação através de um anjo. Não é isso que está escrito aí, que você acabou de ler? Através de um anjo. E quem foi? E esse anjo deu essa mensagem para quem? Para quem? Para o profeta João. Aí você vai agora lá para o capítulo 1, verso 11. Vai lá para o verso 11. O verso 11 é o numerozinho pequeno. Tá? O verso 11 é o numerozinho pequeno. O que que o texto diz? Dizendo, o que veis, escreve em, vocês estão acompanhando, gente? O que veis, escreve em livro. E manda as sete igrejas. E manda as sete igrejas. Éfas, Inês, Mirna, Pernambu, Tietira, Sais, Filadéfo, Laodiceus. Olhe para mim. O anjo, então, disse para João o seguinte. João, o que você está vendo, essa mensagem que você está ouvindo, você deve escrever em um livro. Você entendeu aí no texto? Você deve escrever em um livro. E esse livro é chamado hoje de quê? A Apocalipse. Esse livro é chamado de Apocalipse. Então, vamos relembrar? Vamos relembrar? O Apocalipse é uma revelação de quem? Vocês têm que acompanhar. O Apocalipse é a revelação de quem? Jesus. Quem deu essa revelação a Jesus? Deus. Jesus enviou a mensagem através de quem? João. Quem que o anjo deu a mensagem? João. João. E o que esse anjo mandou o João fazer? E escrever o livro do Apocalipse. Então, nós vemos que o livro se origina em Deus. Deus deu a Jesus. Que Jesus passou ao anjo. E o anjo passou para quem? Para João. E o João deveria escrever as visões, os sonhos, para enviar as sete igrejas da época. Ou seja, aos servos de Deus. Para a igreja da época que vale e equivale a nós hoje em dia. Então, não resta dúvida, queridos, que João foi o último apóstolo a morrer. E que João é o escritor do livro. Mas ele foi inspirado por quem? E foi inspirado por quem, João? Por Deus. João foi inspirado por Deus para escrever esse livro. Mas vamos conhecer um pouquinho de João, o apóstolo São João? João era um dos discípulos de Jesus, sim ou não? João era um dos discípulos de Jesus. E a Bíblia diz que João era um dos mais íntimos discípulos de Jesus. A Bíblia chega a mencionar que João era um discípulo amado. Lá em João, capítulo 21, verso 20. A Bíblia chega a dizer também que João esteve com Jesus na ocasião da transfiguração. Naquele momento onde Jesus viu Elias e viu Moisés. A Bíblia vai dizer também que João acompanhou Jesus quando ele estava na agonia ali no Getsêmane. Diz que João foi o único discípulo que não fugiu quando Jesus foi preso. Foi o único discípulo que não fugiu quando João foi preso. Outro detalhe. A Bíblia também vai dizer que Jesus deu uma incumbência para João. Qual foi, João? Tu cuida da minha mãe. Vocês lembram desse episódio? Até no Silvio me apresenta, né? João deveria cuidar da mãe de Jesus, de Maria. João também foi o discípulo que correu até o sepulcro para observar se de fato Jesus tinha ressuscitado. E quando ele chegou lá, Jesus não estava. Jesus não estava. Então, a Bíblia deixa claro, queridos, que João também tinha um temperamento muito forte. A Bíblia deixa claro que João era chamado de um filho de trovão. Filho do trovão. Mas perceba uma coisa. Olhem para mim aqui. Olhem para mim aqui. Deixa a mão que vocês iam passar. Olhem para mim aqui agora. A Bíblia vai dizer que João era chamado de um filho do trovão. Por quê? Porque ele é um camarada zangado. Você conhece alguém zangado? Alguém esquentado? João era conhecido como filho do trovão. Porque ele era zangado. Ele e o irmão dele. Só que quando ele teve, olhem para mim. Só que quando ele teve contato com Jesus, ele se tornou alguém manso. Alguém vítima. E alguém que experimentou um conhecimento dos salvadores. Olhem para mim aqui, queridos. Ao você estudar a palavra de Deus, a Bíblia, você terá também a oportunidade de conhecer o mesmo Jesus que João conheceu. Você que talvez seja esquentado, azangado. Se você conhecer o Jesus de João, você vai ser alguém transformado pelo poder de Deus. Diga amém bem forte. Amém. Amém. Quantos querem conhecer o Jesus de João? Muito bem. Qual foi o motivo? A Bíblia conta que João escreveu o livro de Apocalipse quando ele estava preso. E o nome dessa ilha que ele estava preso era a ilha de Pátimos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, verso 9. Olha o que diz a Bíblia. O que diz a Bíblia lá em Apocalipse 1, verso 9. Alguma das nossas irmãs pode ler aí, se conseguir enxergar, por favor. Chamada da palavra de Deus e do testemunho. João, então, escreveu o livro de Apocalipse antes de morrer, na sua fase já de idade na vida. E por volta do ano 70 depois de Cristo. Queridos, os príncipes judeus odiavam João. Sabe por quê? Por causa de Jesus. Eles não gostavam que João pregasse o Evangelho. Eles não gostavam que João pregasse a Jesus. Então, o que eles fizeram? Como João era o último discípulo, testemunho ocular de Jesus, eles então prendem João, pensando que o Evangelho seria parado ali. Pelo contrário. O Evangelho começou a foi a crer, começou foi a crescer. Então, queridos, João foi preso na ilha de Patins e ele lá nessa ilha. Você sabe o que é uma ilha, né? São Luís, por exemplo, é uma ilha, certo? Por que é que ela é uma ilha? Porque ela é rodeada de? Rodeada de águas. Também era a ilha de Patins. Era uma ilha presídio, como se fosse pedrinhas lá. Quando iam os presos, iam para essa ilha. Eles não tinham como fugir. Por quê? E...